Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô aqui pra contar uma novidade. Eu quero contar que a nossa família cresceu. Olha quem tá aqui do meu colo. Essa fofurinha aqui que nós batizamos com o nome de Florzinha. Porque ela é linda e toda delicada, gente. Eu vou mostrar agora algumas cenas pra vocês. Nós gravamos dela já fazendo bagunça, usando a primeira roupinha. E mais uma resgatada da rua, gente. Uma mineirinha aqui, ó. Ela tá com três meses. E ela nasceu de uma ninhada de nove irmãos. Aí a mãe, ela acabou deitando em cima de dois. Morreu e ficou lá mais sete pra serem adotados. Então, gente, eu vou deixar vocês com as gravações que nós fizemos da nossa caçulinha que tá morrendo de sono aqui. Tá até bocejando, gente, ó. Então, segue o vídeo, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou da nossa nova filhinha. E não esquece do nosso like, tá bom? Se você achou esse vídeo muito fofo, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Beijoca no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Nunca a mãe cobriu você, amor? Deixa a mãe cobrir você, amor? É muito fio, muito fio. E que é muito fio. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí